Então, professores, eu vou me apresentar, já que, né, não estava na lista, estava na outra sala e o link deu esse transtorno todo, e no início eu estava entrando e saindo, meu computador hoje também resolveu não funcionar, então eu estou no celular, por isso está tremendo um monte, tá? Está uma benção. Tecnologia, né? Bom, eu sou Sandra Regiane, é engraçado porque quando eu pesquisei ali tem outra Sandra, só que é Sandra Regina Rodrigues também, eu sou Sandra Regiane Rodrigues Pereira, ela é Sandra Regina Rodrigues Teixeira. Eu falei, meu Deus, até confundi, falei, opa, será que, mas tudo certo. Eu sou a igreja da UFMS, do Profilo, e a minha pesquisa, já finalizada, foi sobre o trabalho em Hegel, né, e essa perspectiva que os estudantes do terceiro ano do ensino médio saem para o mundo do trabalho, que, na verdade, eles não têm essa visão de mundo do trabalho, mas de mercado de trabalho, né, é algo muito mercadológico mesmo, não tem esse pensar filosófico solto. E direcionando, minha pesquisa foi durante, começou antes da pandemia, terminou durante e pós-pandemia, e eu trago aqui um recorte das práticas pedagógicas no ensino de filosofia e esse pensar hegeliano sobre o trabalho, que resultou num artigo que será, se tudo der certo, será publicado. Então, assim, eu sou professora do Mato Grosso do Sul, anterior do Mato Grosso do Sul, a vivência que a Divina colocou, que o Yuri colocou de muitas salas, muitas turmas, muitos alunos, é, é o que a gente vive aqui também, então, quando a gente, e é uma aula semanal, sempre foi uma aula semanal, tá, então, nossa carga horária são 16, porque se chama carga horária, tem que ter 16 turmas, e muitas vezes não tem na mesma escola, terceiro interior, né, uma quantidade menor de turmas. e no noturno torna-se ainda mais difícil trabalhar, é, pela concepção que eles veem, a cultura de não estudar realmente, de não querer, então, é um desafio a cada dia. Aí, para se trabalhar hegel, já não é fácil, porque hegel é um filósofo que, a linguagem dele não é tão simples, né, e como ele vem nos manuais didáticos, nos livros didáticos, simplifica demais, né, fica só na questão, é, tese, antítese e síntese. Hegel se resume a isso, e ele é muito mais que isso. Então, a obra que eu usei foi a Fenomenologia do Espírito, é uma pena que o meu computador tenha dado palco, eu teria aqui algumas imagens de trabalhos, mesmo, feitos por alunos, inclusive, quando a gente fala, eu vou usar o termo que o meu orientador usava, a parábola do senhor e do escravo, eu tenho um aluno, um ex-aluno, e ele representou em forma de desenhos, né, a HQ, a ideia da parábola do senhor e do escravo, né. Então, pensando nisso, esse trabalho tenta apresentar o estudo acerca de Hegel, além, né, dessa linguagem simplista, pois ele se refere ao trabalho, autoridade e reconhecimento. Ele expõe sistematicamente na filosofia do espírito, desculpa, na fenomenologia do espírito, como a consciência se apresenta na sociedade moderna e como o espírito livre expressa o seu saber, exteriorizando-o na cultura material e imaterial, na constante formação da própria história da humanidade. Nesse aspecto, então, a escola é o fora da família, né, é o locus dessa expressão cultural, onde eu vou encontrar o outro, onde, e esse outro é diferente de mim, e mesmo ele sendo diferente de mim, aí nós temos a questão da alteridade, de compreender, de respeitar isso, e isso se faz na sociedade civil. Então, a pesquisa tentou procurar e apresentar que, a partir desse pensar, a escola media isso, de certa forma. e instrumentalizar esses estudantes é fundamental. Tanto no período pandêmico, quando a gente viu isso, que daí as aulas eram virtuais, porque aqui não parou, a gente continuou com as aulas virtuais, como trazer esse jovem, que a gente entrou dentro da casa dele, né, estava lá virtualmente, Então, como trazer esse jovem para que ele participasse, então, foi pensado em inúmeras formas de se trabalhar o pensamento hegeliano para que pudessem entender melhor. E nisso, eu parti dos princípios, né, do galo, de sensibilizar, de contextualizar, teorizar, para que tivesse um produto ali, ao final. Então, eu comecei com as aulas virtuais, mas, não, aliás, a gente começou presencialmente, depois foi para as virtuais, depois voltou presencialmente. Então, o primeiro momento, eu trouxe poesia, música, HQ, que mostrava o trabalho, algo ali que eles estavam acostumados, ou nem tanto, né, porque era uma música mais antiga, eles não conheciam, não era do repertório deles. Então, a partir dessa análise de textos, análise visual, divididos em grupos, eles discutiram, falaram, né, aquilo que eles estavam vendo e pensando ali, naquele momento. Aí, fomos para contextualização. Lógico que, uma leitura filosófica para estudantes que estão no ensino médio, seja ele no primeiro, no segundo, no terceiro, é extremamente difícil. Então, essa leitura foi feita, partilhada e esmiuçada, né, daquilo que estava sendo lido. Como fizeram, na primeira leitura, depois novamente, e abrindo, discutindo isso de n forma. E, ao final de todo esse trabalho, daí a gente começou os encontros virtuais, e nisso eu comecei com arrumar estratégias metodológicas para atingir esses alunos. Um podcast, não somente aula virtual síncrona, né, mas algo assíncrono que eles pudessem acessar a qualquer momento. E, ao final, eu solicitei a ele um produto pedagógico de uma linguagem que eles pudessem explicar o trabalho em Hegel da forma como eles entenderam. Então, surgiram muitos m's que faz parte de o m's e não falamos da dcp. É uma forma de linguagem, né, ela é uma das linguagens que o m's entra também agora na dcp. Sandra, com licença, perdoe uma interrupção, eu creio que o seu microfone tenha desconectado. Ah, está ouvindo agora? Sim, muito melhor, muito obrigado, perdão, viu? Imagino. Eu, Voltando então, surgiram muitos memes, tirinhas, HQs, charge, produção dos próprios estudantes explicando essa consciência hegeliana no sentido do pensar coletivo, daquilo que o que eu produzo não é exclusivamente meu, mas ele é externado para todos, que todos, de certa forma, usarão. Então, assim, é a minha aula, mas aqueles estudantes que estão participando ali, estão ouvindo, e eles vão carregar alguma coisa depois. E quando retornamos para o presencial, que daí já foi uma outra turma, acho que essa foi a minha falha nesse sentido, eu deveria ter pego como objeto de estudo um segundo ano, que daí eu daria continuidade para ver o progresso deles nesse percurso, né? Eu peguei uma outra turma, mas comparando com a anterior, o engajamento dessa outra turma foi maior, nós tivemos, inclusive, assim, eventos online interdisciplinares com vários professores de outras componentes curriculares que falavam sobre o pensar, liberdade, cidadania e trabalho, né? Então, uma reflexão muito maior, que daí cada um com o seu viés, né? Histórico, sociológico, pedagógico e eu filosófico, né? Trazendo o pensar em Hegel. E a terceira turma, que daí eu já tinha terminado o prof. Filhos, eu tinha defendido a dissertação, apresentado a minha dissertação, eu fiz com uma turma, que foi o ano passado, e eu apresentei, né, todo esse processo com eles, e eu solicitei que eles produzissem algo para registro, e eles escolheram fazer vídeo, né? Um curta-metragem, e interessante como eles pensaram isso, que eles pegaram no sentido de quando uma consciência tenta abocanhar a outra, ela anula ela própria, e eles pensaram esse contexto, não somente fora, mas dentro da própria família, o que é interessante, porque Hegel, ele pensa a família no sentido de amor, né, que se está ali presente, e eles questionaram até mesmo as relações familiares. e eu transcrevi isso, né, de uma forma do artigo, como eu coloquei para vocês, para que um dia eu consiga, um dia não, está em projeto, junto da UFMS, para que a gente possa publicar isso, né, o pensar hegeliano, e essas práticas pedagógicas no ensino médio, né, que questionam até mesmo, vai além da sociedade civil, né, que a gente retoma o seio familiar, e como isso acontece, essas relações, e é isso. Rápido, sucinto. Muito obrigado pela fala, Sandra. Caso alguém tenha perguntas, mediadores agora, a gente tem ainda, pelo menos, 18 minutos programados para a sua fala. Obrigada. Sandra, obrigada, parabéns por sua apresentação, né, a gente fica interessado no trabalho de todo mundo, né, eu acho essas apresentações magníficas, porque a gente fala, puxa, não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo. Então, é muito bacana, e seu trabalho está de parabéns, desejo que você consiga dar continuidade, e que você publique o seu material. A minha questão é, qual é o sentido que você atribui, né, a utilizar o pensamento do Hegel para trabalhar com esses alunos de ensino médio? O que motiva você a fazer uma leitura desse filósofo e trabalhar isso com os jovens aí do ensino médio? Minha pergunta, assim, bem simplinha, mas vai um pouco nessa direção. Professor Ricardo, vai fazer pergunta também? Eu já respondo as duas. Eu quero apenas agradecer a sua exposição, parabenizá-la, professora Sandra, e a minha questão acompanha a questão da professora Ofélia, eu também fiquei curioso para saber de que maneira você mobiliza o Hegel no trabalho do ensino médio. Você já falou da dialética do senhor do escravo, o que mais? Obrigado, professora Sandra, obrigado, professora Ofélia. Mais um. Então, eu penso assim, o currículo, na verdade, no ensino médio, ele é extremamente restrito, né, nós temos filósofos que a gente não vê no ensino médio. E, quando a gente pensa, Marx, Marx lê o Hegel, para poder escrever. Então, trazer isso para os estudantes apresenta também, não só essa, que depois ele vai criticar, né, Hegel, para ir além, né, num pensar, não semelhante, mas assim, nesse mesmo caminho, né, ele percorreu esse caminho, mas também que os alunos que resumem, é aquilo que eu falei no início, resumem o pensamento hegeliano apenas ao movimento, né, e ele vai muito além disso, né, e tem ainda a questão da filosofia de ciência, pensado por Hegel, e a questão da dialética do senhor do escravo, dentro da própria fenomenologia, o caminho que se faz para o filosofar, e depois a gente retoma no início, é por isso que chegou a essa, a esse resumo, né, essa síntese tão curtinha, entre tese, antítese e síntese, né, mas, é, para os estudantes, eu vejo que é importante eles terem esse, esse conhecimento, e pensar assim, poxa, o cara escreveu isso há tanto tempo atrás, e é tão contemporâneo, na idade moderna, e ainda nós temos muito a aprender nesse sentido, eu acho enquanto professor de filosofia, que é isso, que se a gente que lê, que pesquisa, que não oferta isso, não instrumentaliza isso aos estudantes, que sá, né, os demais, então, por isso, eu trouxe, né, o Hegel para o ensino médio, na verdade, eu apresentei ele desde o primeiro ano do mestre, não só no terceiro. Muito obrigado, professora Sandra, professora Ofélia. Ah, estou satisfeita, obrigada, Sandra. Imagina, eu que agradeço. Eu também. Vinícius, tudo bem? Eu acho que, então, nós finalizamos a atividade programada para hoje. Obrigada. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma